Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre todo o processo do desfraude da Manu. Já fiz vídeo falando sobre o desfraude, só que vai sempre aparecendo perguntas novas, questionamentos de mães, dúvidas. Então, às vezes é bom a gente refazer o vídeo pra tá tirando essas dúvidas também. E também, como a gente tá gravando, a gente esquece alguns detalhes que a gente lembra depois e que pode ser útil. Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Eu acho que o vídeo do desfraude é um vídeo bem importante. Mais do que o tema em si, eu acho que o vídeo do desfraude é importante falar por quê? Porque eu cometi muitos erros durante todo o processo do desfraude da Manu. E é importante a gente falar também dos nossos erros. Não só vir aqui e gravar um vídeo falando sobre um momento de superação, um momento legal de vitória. Acho que a gente aprende muito com os erros dos outros. Eu aprendo com os meus erros. Eu aprendo com relatos de outras mães que cometeram erros até entenderem qual era o caminho correto pra seguir. E eu acho que é importante porque talvez eu contando pra vocês os erros que eu cometi com a Manu durante o processo do desfraude façam com que vocês enxerguem alguns erros que vocês também possam estar cometendo, façam com que vocês evitem cometer erros e também faz com que vocês vejam que tudo bem errar, você não é a única que erra, você não é uma mãe ruim porque tá errando. Simplesmente você tá tentando fazer o seu melhor. E na maternidade, principalmente na maternidade atípica, é tudo uma caixinha de surpresa. Infelizmente a gente tem que errar muito até conseguir aprender. Vamos lá. Bom, o desfraude da Manu se iniciou com dois anos de idade. A Manu nasceu em fevereiro e eu achei melhor iniciar o processo de desfraude no período de calor. Então, eu imaginei assim, vou esperar ela completar dois anos em fevereiro e já inicio o processo de desfraude que vai ser um processo, vai estar calor e aí fica mais fácil. Por que do calor, gente? Porque nesse momento, nesse início do desfraude, a criança ainda não tem muito controle da bexiga dela. Então, quando ela tá apertada, simplesmente ela já faz o xixi. Então, no frio você tá com duas calças, tá com moletom, blusa comprida, tudo dentro da calça. Até que você baixe tudo, pode acontecer acidentes. E também no frio você ficar lavando aquele monte de roupa dos escapes que vão ocorrer, é bem mais complicado. Então, é bem mais fácil no calor que você pode estar dentro de casa. Você pode deixar a criança só de calcinha ou então deixar ela de vestidinho, que aí é só levantar o vestidinho e baixar a calcinha, fica bem mais rápido. Menino só de cuequinha ou só de chartinho. E também os escapes, a roupa é bem mais fácil de lavar, seca muito mais rápido. Então, por isso eu optei por começar no calor. Mas a Manu não estava pronta pra que eu começasse com dois anos de idade. Ela não demonstrava o menor sinal de estar pronta. E quais são esses sinais de estar pronta pro inicial desfraude? Bom, um sinal é a criança já demonstrar, entender o que é o piniquinho, o que é o vaso, o que faz lá. Demonstrar que não tem medo, demonstrar curiosidade. Outra coisa que é muito importante é ela demonstrar incômodo com a fralda. E também que a criança, quando você percebe que a fralda dela fica muito tempo seca e de repente enche de uma vez só, significa que essa criança já está conseguindo segurar o xixi. Agora, quando a fralda vai se enchendo de pouquinho, de pouquinho, é porque ela ainda não tem esse controle. Ela vai fazendo xixi involuntariamente. E era a Manu, era assim. A Manu não demonstrava o menor incômodo com a fralda. A Manu não tinha a menor curiosidade de conhecer o piniquinho, conhecer o vaso. A Manu, ela não segurava nem um pouco ainda a urina. A Manu não demonstrava incômodo da fralda suja. Isso também tem uma questão, a Manu não demonstrava. Só que aí foi o meu grande erro, gente. Nessa época dos dois anos de idade da Manu, foi uma fase onde a Manu já estava dando muito trabalho pra gente. Ela não dormia, ela não socializava, ela tinha várias questões sensoriais. E nós não tínhamos nem noção do diagnóstico dela. A gente sim tinha consciência de que algo estava fora do esperado. Mas por nossa ignorância, falta de conhecimento, nós nem cogitávamos a ideia do autismo até então. Então, a Manu não dormia, nós também não dormíamos. E eu estava extremamente esgotada fisicamente, esgotada emocionalmente. E vocês sabem que quando a gente está no limite do cansaço, a gente não raciocina direito. A gente não toma as melhores decisões. A gente não pensa no que é certo e no que é errado. A gente faz tudo muito pelo impulso. A Manu já não tinha sido a criança que andou mais rápido na escolinha. A Manu já não tinha sido a criança que falou mais rápido. A Manu não era a criança que mandava beijinho, que já sabia dar tchau, que já sabia cantar musiquinhas. A Manu fazia várias outras gracinhas que as outras crianças não faziam, porém ela só fazia dentro de casa. Na escola, a Manu era quem? Aquela criança que sentava no canto da sala isolada e chorava sem motivo. Óbvio que ela tinha os motivos dela, mas pra gente até então ela chorava sem motivo. E eu enfiei na minha cabeça que sim, a Manu vai se desfraudar junto com todos os coleguinhas da sala dela. Eu já contei isso em outras ocasiões. A Manu, ela entrou na creche com seis meses de idade. Essa era uma creche dentro do meu serviço. Era uma creche só pros filhos dos funcionários, do qual a gente tinha muito acesso. A gente conseguia andar pra dentro da creche, a gente levava até dentro da sala. A gente conseguia olhar um pouquinho a criança dentro de sala de aula. A gente tinha amizade entre os pais, porque a gente era um colega de trabalho. Então a gente conseguia acompanhar o desenvolvimento de todas as crianças. E eu então, nessa época, eu já estava vendo sim que o desenvolvimento da minha filha, ele não era igual ao desenvolvimento das outras crianças. Mas eu passava no pediatra, eles não falavam nada, tava tudo certo, tudo ok. Por quê? No desenvolvimento físico da Manu, estava tudo dentro do esperado. A Manu, ela fazia várias outras gracinhas, várias outras coisas que as outras crianças ainda não conseguiam fazer. Que eram aquelas características de conhecer todas as cores, de falar o alfabeto, de conhecer números até um elevado. Coisas que as outras crianças ainda não tinham essa habilidade. Então pra mim, uma coisa compensava a outra. Enfim, iniciei o processo do desfraude. Foi extremamente frustrante pra mim. Foi algo assim, bem difícil. A Manu, ela não tinha noção. Ela não aceitava o piniquinho. Com o passar do tempo, ela pegou raiva do piniquinho. Cada vez que eu levantava o piniquinho pra perto dela, ela ficava irritada, porque ela sabia que eu ia forçar ela a fazer algo que ela não queria fazer. Ela não estava pronta, gente. Ela não estava pronta. Foi muitos escapes, foram pouquíssimas tentativas que deram certo. O frio veio se aproximando e eu acabei desistindo. E aí também entra aquela coisa. Os pediatras falam que quando você começa, você não pode mais pôr fralda, tem que tirar de uma vez. Não dava certo com a Manu. E cada vez, parece assim, cada final de semana que passava, um pai chegava com a notícia. Ai, a Mariazinha foi desfraudada nesse final de semana. Ai, o Joãozinho também foi desfraudado. E eu me apegando à vida dos outros. Gente, que erro, que erro. Eu não tinha que me preocupar. Eu tinha que ficar feliz pela Mariazinha, feliz pelo Joãozinho. Pegar dicas com os pais da Mariazinha, pegar dicas com os pais do Joãozinho. E tentar entender se eu estava fazendo algo de errado ou se eu só simplesmente tinha que esperar mais um tempo. Mas não, aquilo foi me consumindo, me consumindo. Lembrando e reforçando novamente. Eu não estava bem na época. Eu não estava. Eu estava exausta, estava cansada. Eu estava com um sentimento de culpa muito grande. Porque, para mim, até então, era eu que não estava sabendo educar a minha filha. Era eu que não estava sabendo estimular a minha filha. Pois bem, desisti, tive que parar. Tive que ficar aceitando que ainda não era a hora. Outra coisa também que me doía demais era o fato que a Manu é uma criança muito grande. Eu sou muito grande, o meu marido é muito grande. E a Manu, ela aparenta ser mais velha do que ela é. E quando ela era bebê, também era assim. Então, às vezes, quando ela ainda tinha um ano e meio, já veiam aquelas senhorinhas e falavam Nossa, mas ela ainda usa fralda? E aí eu falava, não, mas ela tem só um ano e meio. Ah, tá, não, porque eu pensei que ela já tinha quase três anos. Pensei que ela era mais velha. E quando a Manu já estava com dois aninhos, dois aninhos e meio, ela aparentava ser bem mais velha. Então, realmente, a fralda chamava a atenção. E aí vinha aqueles comentários de por que você não tenta desfraudar? Ah, é tão rapidinho. É só você fazer assim, é só você fazer assado. E aquilo ia me perturbando demais. Então, o desfraude da Manu foi um processo extremamente longo. Um processo onde eu errei demais. E um processo que eu tive que fazer sem emocional nenhum. Eu não estava bem. Vamos lá. Agora vamos falar sobre como foi o processo do desfraude. O processo que deu certo. O tempo passou. A Manu estava com dois anos. Quando eu iniciei, não deu certo. Eu desisti. Resolvi esperar passar o frio. Quando ela estava com mais ou menos uns dois anos e sete meses, dois anos e oito meses, eu iniciei de novo as tentativas do desfraude. Nessa época, eu tinha acabado de receber o diagnóstico da Manu. A minha mente, apesar de ainda estar tudo um turbilhão, está tudo muito confuso, já estava mais esclarecida. Porque a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, eu tirei das minhas costas qualquer culpa que eu tinha, qualquer responsabilidade que eu joguei em cima de mim. E também sabia que não era a responsabilidade da Manu, que não era culpa de ninguém. Simplesmente é como a minha filha é e eu entendi. Nisso foi tudo de boa. Vamos lá sobre o processo do desfraude. Eu percebi que com a Manu não iria dar certo eu fazer como a orientação dos pediatras. Simplesmente tirar a fralda e não colocar mais. Com a Manu teria que ser por etapas. Então, o que eu tinha que fazer com a Manu? Primeiro eu tinha que conseguir desfraudar ela em casa. Então, foi todo aquele processo de deixar sem fralda, ficar oferecendo piniquinha de 5 em 5 minutos. Premiação foi uma coisa que deu muito certo com a Manu. Então, assim, toda vez que ela fazia o xixi no piniquinho, eu dava um prêmiozinho pra ela, seja um brinquedinho assim, um mimozinho, ou seja um passeinha no parque. Enfim, fazia alguma coisa que fosse do agrado dela. Quando ela tinha escapes, eu não demonstrava a menor decepção, ficava irritada, nada. Tudo bem, não tem problema. Mamãe vai te limpar, mamãe vai trocar. Mas não esquece, quando sentir vontade, tem que ser no piniquinho. Reforçava isso com ela. Então, enfim, consegui o desfraude de dentro de casa. Não era um desfraude 100% seguro. Eu ainda tinha que ficar de olho nela pra ver se ela não dava um escape, porque ela ainda não pedia pra ir ao banheiro. Terminando o processo de casa, a gente iniciou na escola. Na escola, as professoras foram maravilhosas, elas me ajudaram bastante. Conseguimos o escape, conseguimos o desfraude da escola. O próximo etapa foi o desfraude do carro. Por que desfraude do carro? Porque o meu trabalho era muito longe da minha casa. Então, a Manu passava um bom tempo dentro da cadeirinha do carro. Então, o próximo passo foi desfraudar a Manu no percurso de casa, do trabalho até em casa e de casa até o trabalho. Conseguimos também mais essa etapa. E aí foram as próximas etapas. pequenos passeios, uma ida rapidinha no mercado, uma ida rapidinha no parquinho do prédio. E fomos aumentando, ir pra casa das pessoas. Na casa das pessoas, no começo, a gente precisava levar o piniquinho dela, porque ela não aceitava usar o vaso de outras pessoas. Mas isso não foi nenhum grande problema. Com o passar do tempo, ela aceitou usar aquele redutor. Depois, com o tempo, ela aprendeu a usar sem o redutor. E foi um processo bem natural essa parte. Enfim, foram todas as etapas. O único desfraude natural que a Manu teve, que eu não tive nenhum trabalho, que eu não tive, assim, nenhum grande desafio, foi o desfraude noturno. Que foi simplesmente, eu colocava a fralda à noite e comecei a perceber que a fralda todo dia estava amanhecendo cedo, eu simplesmente parei de colocar a fralda. Foram bem raros os escapes que ela teve à noite. Foi simplesmente, os escapes que ela teve à noite foi simplesmente de dias atípicos, onde ela tomou mais suco antes de dormir e, infelizmente, ela não conseguiu segurar. Mas foi o processo mais simples de todos. Enfim, passou-se um tempo quando a Manu estava com uns três anos e três meses, eu pude dizer que, sim, a Manu estava desfraudada. mas eu ainda tinha que ficar de olho nela e oferecer o banheiro com frequência, porque ela ainda esquecia de ir ao banheiro e, às vezes, acontecia os escapes. Então, eu, de olho nela, ela já ficava o dia e a noite toda sem fralda, com uns três anos e três meses, mais ou menos. Mas, continuei andando com fralda dentro da bolsa por muito tempo, porque eu sempre tive muito receio da gente estar em algum lugar e, por algum motivo, a Manu não aceitar de jeito nenhum ir ao banheiro desse lugar. E aí, eu teria que estar com a fralda para que ela não tivesse problema. Eu sempre tive muito medo dela ficar segurando e ter algum problema de infecção de urina. Enfim, desfraude do xixi 100% concluído por volta de uns três anos e três meses. Três anos e cinco meses, a coisa ficou bem tranquila mesmo. mas o desfraude do cocô. Gente, o desfraude do cocô foi muito, muito difícil. A Manu, desde bebê, desde os primeiros meses dela, ela demonstrou ser muito ressecada. Eu tive vários problemas juntando com já as questões sensoriais dela, que ela ficava muito nervosa. Ela ter prisão de vento deixava ela ainda mais nervosa. Imagina um bebezinho que ficava três, quatro dias sem evacuar. então ela já ficava ainda mais nervosa. Então a Manu sempre foi ressecada. E a Manu nunca foi reguladinha assim de ah, ela sempre faz cocô de noite, ela sempre faz cocô assim que acorda. Não, a Manu ela segurava até ela não aguentar mais e aí ela fazia. E aí a gente tinha que ver os sinais dela, correr, colocar a fralda, muitas vezes colocar contra a vontade dela, mas a gente tinha que colocar a fralda, porque quando ela fazia na roupa ela ficava muito mais nervosa quando a gente tinha que limpar ela, era algo que ela entrava numa crise muito grande, então era melhor a gente colocar a fralda e ser limpo mais fácil do que deixar ela fazer na roupa. Esse era o motivo pelo que a gente colocava a fralda, porque realmente quando ela fazia na roupa era algo que deixava ela extremamente chateada, parecia que ela ficava com raiva da gente e pra acalmar ela era realmente muito difícil. Como que a gente conseguiu fazer o processo do desfraude do cocô? Bom, por um tempo eu não sei, gente, isso aí vou deixar uma aspas, tá, porque eu não sei se foi coincidência ou se realmente ajudou. Nessas coisas de alimentação pra autista, tudo, a gente tentou diminuir o glúten da Manu e a gente diminuiu um pouco o glúten. Quando a gente diminuiu um pouco o glúten, a gente notou uma melhora no intestino dela, então ela começou a ir mais regularmente a... Ela começou a fazer com mais regularidade o cocô dela e isso começou a deixar ela mais tranquila também porque ela já não sentia aquelas dorezinhas que eu imagino que ela devia ter, aquelas dorezinhas de barriga, tudo, começou a se tornar mais tranquila. A partir do momento que o intestino dela regulou um pouco, a gente conseguiu prever melhor quais seriam os horários que a Manu iria ao banheiro, iria evacuar. Então a gente já, bem antes, já colocava a fralda, já explicava, começamos muito a passar desenhos pra ela, livrinho, contando história do cocô e aí eu tive a ideia de criar a fada do cocô. Nessa época a Manu estava com quase quatro anos já, acho que já era quase quatro anos e a gente ainda tendo que fazer esse processo de colocar a fralda quando a gente percebeia que ela queria fazer cocô. nessa fase a Manu começou a ficar muito lúdica. Todas as histórias com princesas, com arco-íris, com fadas, eram coisas que contagiavam muito a Manu, ela tinha muito interesse, ela tinha muita curiosidade, era algo que deixava ela muito feliz. E aí eu criei a fada do cocô. E eu comecei a fazer o quê? Sempre que ela aceitava ir para o vaso, eu falava que a fada do cocô começava a voar pela casa e estava escondendo um presentinho para ela e que se ela conseguisse fazer o cocô, ela ganharia um presentinho. Na primeira tentativa que eu fiz isso com a fada do cocô, ela já deu certo. E a primeira vez que a Manu fez cocô no vaso, eu nunca mais tive problema. Ela fez assim, normalmente já virou o desfraude total. Ah, mas aí agora você vai ter que sempre dar um presentinho para a Manu? Não, gente. isso foi por uma semana só, essa história da fada do cocô. Depois se tornou algo bem rotineiro da Manu, ela gosta muito de elogios, essas coisas, então eu sempre parabenizo muito ela, quando ela me avisa que quer ir ao banheiro, quando ela vai e não fica enrolando, não fica tentando segurar. Hoje a Manu está com cinco anos, quase seis anos, a rotina do banheiro é uma coisa extremamente tranquila, ela vai sozinha, eu ainda prefiro limpá-la, por questão de higiene, menina é muito complicado, por questão de infecção de urina, mas eu deixo que ela tente se limpar, ela lava a mão, ela sabe toda a sequência, tudo muito normal. Bom, gente, esse foi o resumo do desfraude da Manu, como eu falei para vocês, eu cometi muitos erros, muitos erros porque eu estava muito mais preocupada que as pessoas acreditassem que eu era uma boa mãe, que as pessoas de fora vissem que a Manu consegue acompanhar as outras crianças, eu estava muito focada no que os outros estavam pensando e quando eu entendi que não é o que os outros pensam, é o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha família, o que é principalmente melhor para a Manu, a minha vida se tornou muito mais leve. Então, se vocês também estão cometendo esse erro, repense, veja qual é o melhor horário do seu filho, respeite as limitações dele, respeite o tempo dele, que vai ser tudo muito mais leve, tudo muito mais fácil. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, um grande beijo, tchau!